Oi, meu nome é Amanda, eu tenho 19 anos, estou no segundo semestre curso de Engenharia de Produção aqui na Faculdade Inesda. Eu escolhi esse curso pelo amplo campo de atuação no mercado de trabalho. A grade curricular traz diversos conhecimentos de como é a estrutura de uma corporação. Aqui na Faculdade Inesda, eles ainda têm um enfoque de nos tornarmos líderes. Então, além da parte exata da engenharia, além da parte de gestão de engenharia de produção, eles trazem como nos relacionarmos com colaboradores. Daqui a quatro anos, eu pretendo iniciar minha pós-graduação para adquirir meu mestrado e meu doutorado. Esse é meu sonho, conseguir evoluir em conhecimentos e estudos. Pretendo nunca parar de estudar, então essa é uma meta minha e que eu não vou deixar nem largar a mão por nada. Bom, para falar a verdade, gente, que esse curso, tanto pelos professores como pelos coordenadores, a equipe da Inesda é muito acolhedora, então eles sempre vão te tirar as dúvidas que são necessárias e por isso aqui a gente tem um carinho enorme. Quem entra na Inesda é muito difícil sair, porque aqui você aprende não só a parte educacional, como o tratamento com os colaboradores. A equipe da Inesda, ela traz isso com a gente, ela traz esse carinho pelos acadêmicos. Eu estudei o meu ensino médio aqui no Santo Antônio e com isso fui adquirindo muito a paixão pela parte de exatas. Os professores de Química, Física e Matemática, eu sempre tive uma admiração muito forte por eles e pela matéria. Então assim que abriu esse novo curso de Engenharia de Produção aqui na Inesda, eu já fiquei muito interessada. Faça como eu, graduação em Engenharia de Produção é na Inesda.